Bom pessoal, estamos aqui no meio da cidade antiga aqui do centro de Rhodes. Estamos aqui na nossa motinha aí de novo, já rodamos tudo aí. Praias da área de Atabica. Agora olha só a visão aqui. Uma ruazinha toda de pedra. Parece até uma... parece um beco de pavela isso aqui. Estamos andando aqui no meio, né? Pedra pra todo lado aqui, tudo meio pequeno. Mas ruazinha estreita. Sinceramente eu não sei nem aonde eu tô, mas a gente tá aqui andando. Né? Comércio aqui e tal. A ruazinha toda de pedra. Agora tá até um cheiro de incenso aqui forte. E a gente tá aqui, tá? Deixa eu ver se tem saída aqui. Hello! Olha só que interessante aí esse passeio aqui na parte antiga de Rhodes. Cidade antiga aqui de Rhodes. Né? Estão rodando aqui por dentro nessas ruazinhas todas aqui. E vamos continuar o passeio. Vamos ver onde é que vai dar agora essa saída aqui. Até agora, hein? Até agora, hein? Ok, paramos aqui no local. Não sei onde é que é exatamente. Né? E... É isso aí, valeu!